Tem série no streaming, contando a história de um dos maiores golpistas de Wall Street, Bernie Madoff. Então a gente pegou carona no entretenimento para falar sobre esquema Ponce, pirâmide e golpes financeiros no episódio de hoje, que está começando. Anne Martim, bem-vindos, bem-vinda, bem-vindos quem nos acompanha também, como vocês estão? Olá, estamos aqui, firmes e fortes, para falar de um tema sério hoje. É, um tema bem sério, muita gente acaba se dando mal com essa questão de golpes financeiros. Vamos falar sobre tudo isso. Porque os golpes financeiros, infelizmente, têm ficado comuns e diversificados, né, gente? Se o avanço da tecnologia, por um lado, traz oportunidade, mais acesso a canais, instrumentos, ferramentas, ele também agiliza o trabalho de fraudadores para que essas pessoas encontrem suas vítimas de forma mais rápido. Esse assunto já apareceu no cinema, com o lobo de Wall Street, a lavanderia, a grande aposta, outros filmes, mas eu queria saber de vocês, será que esse conteúdo ajuda a minimizar o risco? Porque o nosso objetivo aqui é fazer alertas. E está no streaming uma série chamada Burney Madoff, o golpista de Wall Street. Nós assistimos para poder comentar, queria saber se vocês gostaram, se vocês acham que ela traz um pouco do tamanho do esquema que se montou. Eu fiquei impressionada, viu, com o tanto que a Polícia Federal demorou para conseguir desvendar aquela teia tão bem construída pelo Burney Madoff. É, assim, é chocante. Sabe o que eu acho mais chocante? É que a história se repete, né? A gente só consegue ver, assim, volumes distintos. Então, a gente vê, às vezes, números maiores, números menores. Só as cifras que mudam. Mas se a gente pegasse um enredo desses filmes, a gente sempre vai ver a mesma coisa, né? O mesmo começo, o mesmo meio, o mesmo fim. Mas é impressionante. Impressionante. Não, eu acho que esses filmes, eles têm, assim, a missão de alertar. Acho que, certamente, algumas pessoas podem ter aprendido a detectar algum movimento como esse após assistir. Mas a verdade é que sempre é difícil, né? Sempre tem. Embora tenha um fundo comum, como a Ana comentou, né? Tem, às vezes, o momento, você ver que tem pessoas que estão ganhando dinheiro ou que falam que estão ganhando dinheiro, acaba mexendo com essas sensações, acaba mexendo com a ganância. Vocês estão ouvindo os trovões daí? Meu Deus do céu. Foi aqui onde eu moro, gente. Está tudo bem, mas o céu vai desabar em cima da gente daqui a pouco. Pois é. Desculpa, Martinho. Pode continuar. O pano de fundo é o mesmo. Mas a história muda e, como, geralmente, esses golpistas têm a habilidade, a capacidade de criar narrativas, né? Muitas pessoas não percebem que era um caso como esse. Ou, ainda, pessoas que até desconfiam que existe a possibilidade de haver algum esquema, alguma coisa, mas acreditam serem suficientemente capazes para sair antes do problema estourar. Então, tem isso também, sabe? Aí, teria uma coisa aí sobre esse excesso de confiança, né? De que a pessoa consegue entrar e depois sair. Então, tem muita coisa ligada a isso, Renata. Não, e o excesso de confiança do Meidoff, né? Eu fiquei impressionada também. Porque ali na série mostra que colocaram sob suspeita a empresa legal que ele tinha, né? De consultoria financeira, investimentos. E, ok, ali estava tudo certo. Ele cumpria todas as leis. Ele era, inclusive, do conselho da CVM, né? E, de repente, quando começaram as primeiras denúncias da empresa ilegal que ele tinha, dois andares abaixo, onde poucas pessoas entravam e trabalhavam, ele ainda conseguiu dar uma curva na investigação várias vezes por anos até, de fato, descobrirem, né? Então, foi assim, o trabalho... E toda vez que havia uma auditoria e ele passava, só reforçava a imagem dele de que estava tudo bem, de que era tudo certo. Sim! É impressionante isso, né? Isso também entra na questão do viés de confirmação, que é outro viés, né? As pessoas viam que estava tudo certo. Não, mas imagina! Então, era super interessante. Vamos comentar um pouquinho aqui a história ou a spoiler? É, eu acho que vai dar. A história foi para o jornal, né? Ah, não, é uma história... É uma série documental, né? Ela é pública, exatamente. Não, não, é legal. O Bernie Madoff era uma pessoa com um histórico muito respeitável em Wall Street, fundador e diretor da Nasdaq, né? Muito chamado para debater questões sobre regulação de mercado e tal, dono de uma corretora. E ele tinha um hedge fund, né? Um fundo, né? E que... Numa estrutura menos regulada e tudo mais, mas ele nem estava lá, era meio por baixo do pano mesmo, né? E, de fato, ele recebia aporto das pessoas, né? Aplicações, milionários, né? Muita gente, até gente comum também, né? Sem ter grandes fortunas. E ele gerava resultados muito bons, embora não fossem resultados astronômicos a ponto de gerar desconfiança, né? Então, resultados de 16, 18% por ano, né? Sendo num ambiente onde as rentabilidades normais eram 4, 3. Então, dizia, puxa vida, o cara está indo bem, mas não chamava atenção a ponto de dizer isso é impossível, né? E aí ele gerava transações falsas, extratos falsos que mandava para os seus clientes. Tinha toda uma equipe que gerava esse tipo de comunicação, dava cobertura. Eventualmente, até a operação legal que ele tinha da corretora, ele poderia utilizar alguns registros reais feitos nesse ambiente legal, correto, para justificar transações caso algum cliente pedisse. Então, ele quando dizia, pô, a transação está aqui, você não viu, está tal. E aí, o fato é, e aí, todo esse esquema foi funcionando muito bem por muitas décadas. O ponto é, ele não investia o dinheiro, né? Ele não investia o dinheiro, ele basicamente utilizava seu dinheiro para manter a estrutura, para levar uma vida luxuosa. De ostentação. De ostentação. E quando alguém pedia algum resgate, ele pegava algo do dinheiro, principalmente de um novo entrante, né? De alguém que tinha acabado de entrar e pagava aquele resgate, né? Então, de fato, parecia que as coisas funcionavam bem. Ele não fazia grande divulgação, aberta, até porque tinha uma série de irregularidades, mas no boca a boca, né? As pessoas comentavam uns com os outros, puxa vida, tem o fundo do medo. Puxa vida, tem como eu entrar? E o cara falava, não, isso aqui é muito seleto. E esse fato dele criar essa ideia de um grupo seleto só aumentava a vontade de muita gente investir, né? Então... Ele gerava a escassez que ainda deixava as pessoas doidas, né? Essa dinâmica de, primeiro, não tem uma necessidade de angariar participantes, os participantes vêm sozinhos. Isso é uma diferença do esquema Ponzi para a pirâmide. A pirâmide, geralmente, é assim, ó, me arranja quatro amigos aqui, não sei das quantas, que a gente, né? Quando se arranjar quatro, quatro, você vai ganhar tanto, sabe? Tem uma dinâmica assim. O esquema Ponzi, não. As pessoas vêm meio que sozinhas, atraídas por rentabilidade, atraídas por esse desejo de enriquecer, vendo outras pessoas ganhando dinheiro, né? Então, isso acontecia. E o esquema Ponzi, ele funciona sempre enquanto há gente entrando, né? E, de fato, por toda a dinâmica, ele teve durante décadas novas pessoas querendo investir nos fundos dele, né? Então, se alguém quisesse sair, utilizava novo dinheiro, né? E pagava essa pessoa, tal. Dizem que até dizia, ó, se você sair, não vai voltar de novo. Então, a pessoa até ficava com medo de sair, tal. E aí, o problema veio durante a crise de 2008, né? Sobre a grande crise financeira de 2008, onde praticamente todos os ativos financeiros e não financeiros, inclusive imóveis, né? Nos Estados Unidos e pelo mundo, se desvalorizaram de uma forma muito importante, né? E aí, muitas pessoas precisaram de dinheiro, ou, puxa vida, o único lugar de onde podiam sacar que ainda tinha lucro era o fundo do Madoff. Isso aí também tem um nome, se chama efeito de exposição, né? Que é a vontade que as pessoas costumam ter de vender primeiro os investimentos que estão com lucro e deixar mais tempo os investimentos com prejuízo, na esperança de recuperar, tá? Isso se chama efeito de exposição. O efeito de exposição jogou contra ele também. E muita gente conseguiu pedir... Começou a pedir resgate e ele deixou de ter novas pessoas aplicando, né? E aí, de fato, chega o momento que ele não tem mais dinheiro para cobrir os resgates, né? E aí, quando ele não tem mais o dinheiro para cobrir os resgates, sei lá, a fraude aparece, né? Sim. E ela apareceu e acabou sendo preso, né? Depois teve intervenção, tentando ver o que se fazia com o pouco dinheiro que ainda restava nos poucos ativos que tinham lá, né? Esse foi um outro processo super difícil. No fim das contas, foi isso, Renato. É o caso do Madoff... Não, só para dizer... A série cita coisa de 60 até 80, dependendo do momento, bilhões de dólares nessa fraude, né? E gente grande se machucando e gente também de classe média que perdeu muito, se machucou muito financeiramente. A casa, né? A casa que morava. Não, e tem um depoimento de um senhor que ele conta... Ai, dá maior peninha de ver, assim, porque ele conta que ele pesquisou muito antes de botar o dinheiro dele lá. Pesquisou, 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 reputação, foi pedir informação se o Madoff era de fato confiável, foi no órgão regulador saber se estava realmente tudo certo com a contabilidade e tudo mais e aí caiu. Exatamente. Exatamente. Foi um golpe que ele estruturou muito bem, né? Um crime, uma coisa que foi feita por uma pessoa de muita inteligência, claramente, né? Mas é um crime, de qualquer forma. É, uma arquitetura bem... É. Uma arquitetura bem pensada. Agora, na opinião de vocês, a gente já falou de alguns pontos aqui, mas só para a gente elencar. O que mais apontava para que aquilo pudesse ser uma fraude? A gente falou um pouco aqui de baixa oscilação na rentabilidade, de uma rentabilidade que era alta, mas era factível, e o Martim também trouxe alguns vieses. O que mais vocês colocariam nesse combo aqui? Sabe o que eu acho? Antes, se você me permitir, assim, eu vou até trazer um dado histórico de uma coluna que eu escrevi há um tempo atrás, e quando eu estava pesquisando para escrever essa coluna, eu fiquei impressionada de ver... E quando eu falei no começo que a história se repete, foi o seguinte, a gente sempre acaba vendo, né, o mesmo enredo que é a pessoa que tem lá uma reputação, ela tem um talento para atrair pessoas para dentro do esquema, que muitas vezes nem começa como um esquema, isso é uma coisa importante também, se a gente olhar esses casos, e é um pouco o que o Madoff fala, né, ele falou, olha, eu comecei a dar certo, aí as pessoas também esperavam alguma coisa de mim, aí também misturou um pouco da vaidade dele ali, de não deixar a coisa cair, então isso às vezes acontece, e aí a pessoa, né, coloca lá o dinheiro, e fica todo envolvido com aquela situação, e aí depois a gente sabe que é o final, muita gente perdendo dinheiro, mas eu fui pesquisar para essa coluna, e vi que a primeira fraude identificada nos registros aqui, ela aconteceu no século XIX, com uma mulher chamada Sarah Owe, e essa Sarah, ela tinha fundado um banco em Boston, lá em 1870, que era um banco para mulheres, que prometia uma rentabilidade de 8% ao mês, para quem investisse o dinheiro com ela, e aí a intenção dela era boa, né, e era engraçado que também, lá nessa história, imagina, gente, em 1870, só entravam no esquema as mulheres que fossem indicadas por membros que fossem atuais do banco dela, né, então essa exclusividade que foi o que você citou, também deixava mais tentador o ambiente das pessoas quererem fazer parte daquele grupo, então eu acredito que um dos indícios, né, primeiro, que a gente sabe que isso acontece o tempo inteiro, eu acho que para mim os indícios ali eram que ele tinha uma credibilidade, então ninguém queria questionar muito essa credibilidade dele, né, isso ajuda as pessoas a confiarem, a confiança, ela é muito forte, né, e as pessoas endeusavam ele demais também, né, gente, e essa é uma coisa que por trás a gente está falando, a gente já gravou tantos episódios falando que o mercado tem suas variações, ele foi inteligente, Martim, nesse ponto que você trouxe, que o produto dele não era totalmente fora da curva, né, não era um outlier, assim, de rentabilidade e demorou para se levantar suspeita de que pudesse ter algum problema ali, né. É, e aí, na verdade, até o, a série mostra uma pessoa que detectou que aquele padrão de rentabilidade era impossível, né, chamaram o matemático lá para tentar simular, puxa, que ativos ele está comprando, como é que ele está fazendo, ele não conseguia encaixar, né, através de modelos estatísticos, análise de estilo, se pode se chamar, ele não conseguia encontrar isso matematicamente e ele alertou, né, a SEC, a CVM, inclusive, né, mas de fato a CVM não conseguiu, né, apurar depois, né, e nem abriu investigações dado tudo isso que você falou, Ana, dada a importância aí dele, da imagem dele, né, como alguém extremamente correto, extremamente capaz e ainda mais um sujeito que geria muito bem um fundo de investimento, então, é um hedge fund, né, então, acho que o indício que teve, mas lamentavelmente a pessoa que detectou que havia algo errado não tinha uma reputação, não tinha a mesma aura que tinha o Madaf, então, quando a pessoa argumentava, meio que os outros não o viam, isso é um outro viés, tá, falamos de vários viés, é o efeito halo, que o pessoal chama, né, então, sei lá, a pessoa que parece que tem uma aura, assim, parece que faz tudo certo, né, a gente fica com a impressão de que ele faz tudo bem feito, não necessariamente, né, o fato dele ser bom em alguma coisa não quer dizer que é bom em outra, né, o fato de que ele é conhecido o que foi diretor da Nasdaq, não quer dizer que ele esteja fazendo as coisas bem necessariamente, né, mas isso entrou, né, então, acho que esse viés do efeito halo é algo extremamente importante, eu acho que o efeito de exposição em termos de viés, que foi o incentivo às pessoas, que, não sei se foi incentivo, né, a ideia de que as pessoas resgatam antes os investimentos ganhadores foi algo que também, de fato provocou estouro e acabou provocando o fim aí do esquema também, Renata. Mas, Renata, você perguntou os indícios de que era fraude, é isso, né? É, perguntei os indícios que era fraude. Então, desculpa, eu não sei se eu fugi, mas tinha um indício matemático de risco retorno. É, é, e eu acho que ele conseguiu camuflar bem, né, porque ele ficava ali no limite, né, era muito limítrofe ali a rendibilidade, apesar de constância, eu acho que até a constância de rentabilidade, ela era até mais suspeita, né? Não, é isso, é isso, quando eu estou falando do padrão de risco retorno, é isso, né, ou seja, a constância não era condizente com a rentabilidade, ou seja, não era possível encontrar ativos que entregassem naquele nível de risco aquela rentabilidade, naquele nível de volatilidade aquela rentabilidade. Então, estatisticamente, havia indícios, né, agora, por que os indícios não foram para frente? Eu acredito que é o viés e a efeito aula, né, a questão da reputação, que a pessoa que preparou esses estudos não tinha o mesmo nível de reconhecimento público que tinha o MEDOF, então, por isso, de fato, não foi para frente. Eu acho que outros, assim, que a gente pode apontar aqui, Renata e Martim, é o fato da falta de transparência, ele se negava a dar informações para os investidores. eu acredito também que tenha uma coisa dessa exclusividade, né, desse clubinho, em geral, os investimentos são investimentos, obviamente, você tem investimentos de característica fechada, você tem fundos fechados, etc., mas eles são ofertados publicamente, as pessoas têm acesso, então, isso também é um indício, e o outro também é que essa, fugir, a promessa, né, de alguma coisa, de retorno, ou a expectativa de um retorno que a gente sabe, como a gente já falou tanto aqui, o mercado, ele tem inúmeras variáveis e a gente não pode garantir, né, rendimentos passados não são garantias de rendimentos futuros e acho que isso também é um indício. Mas tem um ponto importante também que eu percebo muito e na época que eu era executiva da BIMA, a gente fez uma ação muito bacana em parceria com a CVM que chamava Se Liga na Fraude. Existe aí um misto de ignorância e ganância também, que acaba misturando o caldo e dando indigestão em muita gente. E a ignorância aqui como um adjetivo de falta de informação, então, muitas vezes, as pessoas não têm informação e elas acabam enfiando o pé pelas mãos por conta disso, mas tem um elemento de ganância também muito forte das pessoas quererem fazer parte daquele grupo, as pessoas quererem comer um pedacinho desse bolo, acreditando que elas vão sair na hora certa e uma coisa que a gente percebe quando traça o perfil do fraudador e do fraudado, daquela pessoa que sofreu a fraude, há uma recorrência às vezes, porque a pessoa às vezes fala assim, não, agora eu estou sabendo já, agora eu já estou esperto, agora eu não caio mais nessa e ela acaba recorrendo como vítima do golpe. E esses golpes ali na série, claro, é algo mais de uma magnitude, mas esses golpes não estão longe da gente nem do nosso dia a dia, né? E aí eu queria pedir dicas para vocês de quando a pessoa deve começar a duvidar quando alguém oferece para ela, seja um trabalho, seja um produto, seja um serviço, seja um investimento, por que não? Quais são os sinais de alerta que é importante todos nós termos ali já ligados o tempo inteiro, hein? Ah, eu acho que quando o milagre é demais, desconfie, esse eu acho que é o primeiro filtro, sabe? Aquela coisa de você falar, hum, será? Não, é muita areia para o meu caminhão, alguma coisa está errada, porque investir é um processo longo, demorado no sentido da colheita do objetivo que a gente quer, né? Ou do retorno que a gente espera. Então, para mim, assim, fuja de qualquer oferta que seja retorno acima do que o mercado está oferecendo ou ao menos faça uma diligência muito maior com uma oferta como essa e que não envolva risco, porque isso não existe, todo investimento envolve algum grau de risco e também sempre pesquise a empresa, a pessoa, apesar de, nesse caso do Madoff, ele ser uma pessoa de boa reputação, inquestionável, inclusive, a gente precisa pesquisar a empresa, questionar, pedir referências, ir atrás nos órgãos reguladores de mercado, CVM, Ambima, BSM, para consultar a veracidade daquelas informações e a legitimidade daquele produto. É, acho que é isso aí, acho que a Ana matou, é exatamente isso, perfeito, acho que são os pontos exatamente que eu ia citar, então, e lamentavelmente, isso não é coisa, acho que você falou também, Renata, não é uma coisa do passado, né, que não acontece, se bobear, está por aí, né, tem pequenas coisas desse tipo no meio, por ali, agora, hoje, né, então é importante ficar atento, né, e provavelmente muitas pessoas dizem, puxa vida, não vai acontecer de novo, não vai acontecer comigo, né, se eu tivesse naquele momento eu teria percebido, toma cuidado, é nessas coisas mesmo que a gente precisa tomar cuidado, né, essas coisas quando acontecem muitas vezes são muito bem estruturadas, né, tem narrativas interessantes que acabam convencendo muitas pessoas, lamentavelmente. se eu puder dar uma dica extra, Renata, eu deixaria aí o site da Ambima, em parceria com a CVM, seliganafraude.ambima.com.br, se a gente puder deixar na descrição desse podcast, eu acho que vai ser interessante, tem muitas dicas legais lá, de como olhar, né, quais são os indícios que pode ser uma fraude, são conteúdos educacionais para investir com segurança e evitar cair em fraudes. Todo mundo está suscetível a cair, né, é importante diferenciar o que é fraude e o que é risco, porque às vezes a gente não é bem sucedido em algum tipo de produto, né, de investimento, mas isso não é uma fraude, é um risco que você está exposto a determinado produto e existem as fraudes. E esse site ajuda a diferenciar bem o que é uma coisa da outra, quais são os principais indícios, quais os canais que a gente pode recorrer, se a gente se sente aí ameaçado. Então, é a minha dica extra aí para os nossos ouvintes. Muito bom. Sempre muito útil falar desse assunto, né, porque as pessoas estão aí caindo e os golpistas estão aí aplicando. Então, gente, obrigada mais uma vez por esse papo. A gente se encontra para a semana que vem, fechado? Fechadíssimo. Fechado. Até. E obrigada a todo mundo que acompanhou este episódio. Os links vão ficar na descrição para vocês também entenderem um pouco mais sobre isso e saberem a quem recorrer caso cheguem perto ou sejam vítimas de golpes financeiros. A gente espera vocês no próximo episódio e na semana que vem. Até lá.